Onde é cantão? Pra Tainã Busa, Busa Ele é foda Lá, Lá, Lá Vai, Lá Vai, Lá Minha vida Lá, Lá Vai, Lá Vai, Lá Ele é voz Canta aí, Lí Canta aí Sai não, maldita! Canta aí, que música é essa? Que música é essa? Que música é essa? Rob Bicharão? Puta! O que é isso? Oi, o que é? Caralho, Rob Bicharão! Estou na música, Rob Bicharão! Isso aqui se encontra tem time E dois dias que ficanek ou o meros ao mar É isso aqui, galera. A tem que esperar Se a fé me expõe, que eu não sei se acho, não há nada em passar. Respeito de ver o que faz a tua falta, não há coisa em casa. Respeito de ver o que faz a tua falta, não há nada em passar.